Extinção do cumprimento de sentença proposto por sindicato não impede execução individual. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do tema 1253, sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado decidiu que a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. No caso representativo da controvérsia, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência Social pediu o cumprimento de sentença em processo coletivo que reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço público anterior à lei, 8.112 de 1990, para o recebimento de anuênios. Contudo, a execução coletiva foi extinta sem exame do mérito devido à prescrição intercorrente, o que levou ao pedido de execução individual. Para a União, além da duplicidade de demandas executivas, não pode ser desconsiderada a coisa julgada na execução proposta pelo sindicato. A União também sustentou a prescrição da pretensão executória individual, uma vez que a sentença transitou em julgado em 2006 e o cumprimento individual foi proposto após cinco anos dessa data. A primeira sessão do STJ, porém, negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Herman Benjamin, explicou que o julgamento desfavorável na execução coletiva não pode prejudicar os membros do grupo, pois eles não tiveram participação no processo, ainda mais nos casos em que o substituto processual não conduziu bem a ação. Legenda Adriana Zanotto